Música Mama falou tudo, porém sobre você não me falou Não suje o uniforme, e não brinque pelas ruas Respeite seus amigos, evite falcatruas Essa tal felicidade, e só existe como amor for Mama falou tudo, porém sobre você não me falou Mama nunca mentiu, eu acho que esqueceu Falou de sentimentos, mas nem de você e eu Mama nunca mentiu, talvez não se lembrou Mama falou tudo, porém sobre você não me falou Música Música Ensinou-me sobre tudo, até pra lavar orelha Não gastar dinheiro à toa, não mexer com as abelhas Eu faço tudo que ela quer, do jeito que ensinou Mama falou tudo, porém sobre você não me falou Mama nunca mentiu, eu acho que esqueceu Falou de sentimentos, mas nem de você e eu Mama nunca mentiu, talvez não se lembrou Mama falou Mama falou tudo, porém sobre você não me falou Eu acho que esqueceu, porque sobre você não me falou Eu acho que esqueceu, porque sobre você não me falou Música 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 Música